Bom, a pavimentação asfáltica aqui entre a rua Rio Verde e a Carlos Alves de Freitas foi concluída após uma reclamação dos moradores que quando ainda estava em fase de término aqui a pavimentação asfáltica a casa deles acabaram ficando alagada devido às chuvas que tem sido constante aqui no município de Rolim de Moura na região norte, eles ficaram com os quintais cheios de águas e isso acabou gerando uma preocupação porque a pavimentação asfáltica havia ficado um pouco mais alta que os quintais das residências aqui, das casas aqui porém, eles finalizaram essa pavimentação asfáltica e ainda aterraram os quintais aqui próximos com isso pode acabar essa questão dos quintais ficarem alagados essa era uma preocupação dos moradores até o momento ainda não choveu o suficiente para que realmente isso venha a acontecer e eles esperam, os moradores aqui, que realmente esse aterro que foi feito aqui não venha a trazer prejuízo para eles e que também as casas, os quintais não fiquem tomados pela água como eu disse, vocês vão acompanhar nas imagens que realmente a pavimentação asfáltica aqui foi concluída porém, ainda falta o meio fio e também as calçadas que é a promessa e é o que mostra na placa de execução da obra aqui no município de Rolim de Moura agora, os moradores até o momento não tem nenhuma preocupação quanto à situação de suas casas porém, vamos aguardar para ver quando começar novamente a chover o que vai acontecer aqui entre a rua Rio Verde e a Carlos Alves de Freitas no município de Rolim de Moura no município de Rolim de Moura